Algo que o menos gostei de fazer foi... Este. Porquê? Isso é mentira. Eu e o Bessa nunca conflituamos. Temos uma maneira muito particular de interagir enquanto seres humanos. Isso é verdade. O meu conteúdo é para bater ali, estás a ver? O Chico já não é isso. É aquilo que o Chico... Há cem anos atrás tu tinhas muito menos... Muito mais tempo disponível. É algo muito difícil de se construir, percebes? E é difícil de percepcionar. Em relação a um casal amigo, que se poderia casar num futebol, disse que preferia ir ao cu ao gajo do que ao gajo. É verdade, sim, sim. Ah, mas estás a assumir que o gajo será que me encornava? Não. Acho que mais facilmente tu te envolverias numa cena de uma noite e tipo cagavas para o assunto e não davas importância e mais facilmente o Francisco se envolveria numa cena intelectual por alguém e ficaria com grandes processos de culpa e o caralho. Não chegava a fazer nada. Era capaz de ter deitado na mesma cama com a gaja a falar de Proust. O Entai nasce por causa da censura no Japão. É verdade. É verdade. É verdade. É verdade. Este tipo é para casa. Esta transição. Adoro potas. Parte do pressuposto em que a tua ideia com a criptomoeda é transformá-la em moeda tradicional, em fiat currency, numa moeda operada por um banco central. Que é o problema da pessoa que coloca essa questão em que está em que vê tudo na perspectiva de uma economia tradicional, em que aquilo é uma commodity como as outras. É um bem transacionável em troca de dinheiro. Há dois nomes que eu não convidaria. E até por acaso perguntaram-me pelos dois esta semana. Era o Ricardo Aospreiro e o SEM daqui. Como é que vocês se veem individual e coletivamente daqui a 10 anos? Morto. Eu vejo o Castro morto e nós coletivamente a surfar na onda da morte dele estilo Nirvana para o Esquerque Colbert. Manter a ideia às vezes é sinónimo de ser casmugo. E isso, em última instância, não te vai levar a lado nenhum. Em que momento é que vocês sentiram que o podcast estava a ter impacto? E de que forma é que isso influenciou as vossas DMs? Podemos todos concordar que isto foi estranho. Mas acho que fazes bem porque inspiras e agora... Acho que vai ser a conversa que estás a ter aqui com Carlos Cruz teve com o Silvino. E aí E aí só mais duas frasezinhas porque isto já está nem quero imaginar qual é que vai ser a próxima discussão então dá-nos, Raquel sim, agora não sou pombo-correio fui eu eu não sei, não vi o que disse mas esta aqui foi mal escolhida porque esta aqui é um círculo fechado pois é tu disseste isso, porquê? mas eu acho que até foi em relação a uma pergunta que eu lhe fiz pois foi eu perguntei-lhe se ele era pombo-correio entre vocês os dois e ele disse que não ah, não mas é mediador muitas vezes mas mediador é diferente do pombo-correio a questão é, tanto como eu por vezes show entre ele e o Castro é raro caso de ser mediador mas em que circunstâncias é que tu és mediador? nessas discussões sim eu digo que é raro caso de ser mediador exatamente por causa daquilo que ele dizia há pouco porque ele tem as resistências e tudo mais e o mediador não pode ter tanta resistência há momentos a maior parte das vezes o Bessa é mediador entre mim e o Castro ok? porque nós temos visões distintas que é através do Bessa que se conjugam e da maneira como ele nem precisa ser tanto estrategicamente às vezes é só emocionalmente por nos conhecer tão bem daí eu volto ao ponto de há três horas e meia atrás os indivíduos que aqui estão em específico são muito importantes e na condição em que estão ah, sem dúvida ok? e de outra maneira às vezes há intenções do Bessa por exemplo de processamentalizar ou de comunicar de determinada maneira que o Castro aqui o Castro resiste e ele só um bocadinho mais mediador é muito mais raro fica aqui bem claro não me recordo de alguma vez mas isso também tem a ver com a minha relação com o Bessa eu e o Bessa nunca conflituamos temos uma maneira muito particular de interagir enquanto seres humanos isso é verdade se tiver que lhe dizer merda digo-lhe a merda que lhe tenho a dizer e sei que ele não vai levar a mão e ele tem a abertura à vontade de dizer a merda que tiver a dizer não, o Bessa não é pombo de correio mas o Castro está a olhar para mim com um ar muito fixo porquê? porque agora comenta tu não, estou a ouvir-los a falar mas concordas? estou a ouvir-los a falar concordas, João Paulo? o quê? com o que foi dito entre mim e o Francisco? eu concordo não tenho de discordar em relação a eles não, não, não mas concordas que nós os dois somos mediadores de certa forma? ah sim eu não tenho paciência para estar em paninhos quentes nem a Aitar para perceber o que não eu percebo o meu lado tu não tens paciência eu vou dizer agora uma coisa que tu disseste não tenho paciência para paninhos quentes certo? vou dizer agora uma coisa e arrecadar sorrir na orelha a orelha tu precisas é de paninhos quentes meu isso é mentira não, por acaso precisas João Paulo e viu-se houve um exemplo e acho que posso partilhar isto fosse mais alto 30 centímetros é verdade sim senhor mas vai ficar calor agora mas a verdade é que tu já tivemos uma situação em que tu realmente precisas de paninhos quentes foi a situação de um episódio com o o Gustavo eu não preciso de paninhos quentes precisaste de paninhos quentes precisaste de ter-nos lá que caralho que eu não precisava nada estas ideias é isto que eu adoro eu não sei o que é que vocês estão a falar passou-se uma merda num episódio em que eu fui um bocado a coerir dizer a palavra certa nem foi o que se passou durante ou seja fui inconveniente em algumas coisas ok e tive pessoas a chamarem-me a atenção mas sem me faltar nenhum respeito a atenção toda a gente que me chamou a atenção falou com respeito e não me trataram mal e está-se bem e no dia a seguir porque eu sabia o episódio antes de ir para o ar eu sabia que ia haver problemas porque eu não gostei de me ver no episódio sabia que aquilo que me iam dizer havia uma probabilidade muito grande ainda para mais que é que me convidava venham pessoas de fora amigos de convidado ver o episódio sabia que podia haver ali uma uma fricção desenho entre e eu e as pessoas e houve nada novo estão a dizer que eu precisava de paninhos e de palavras de aconchego quando eu já sabia em antemão que isto ia acontecer isso faz sentido? não mas precisaste de palavras de reforço para quê é que precisava? é escoador das pessoas é estas meias escoadoras se não precisasse olha vamos fazer assim a Raquel não foi o 31 porque demorou tempo para lançarmos aquilo mas eu estava por causa da minha atitude estás a ver? certo mas precisaste quer que tu queiras admitir quer que não queiras precisaste do nosso empurrão para admitires que é normal tudo o que aconteceu é normal e tu viste que não foi e para ti aquilo não foi normal mas na verdade foi e a meu ver e a ver do Francisco foi uma situação completamente normal e que tu não terias que ter problema eu gostaria só de interromper porque a conversa já vai longa e nós somos um, dois, três a Raquel não cobra 270 euros por hora para fazer terapia familiar é verdade isto não tem interesse mas sim podemos passar podemos passar à frente o Francisco batia bué há 100 anos atrás há 100 anos 100 anos atrás é uma redundância foi o que disse isso? batia bué há 100 anos continua a usar isso continua a achar isso eu acho que há 100 anos quer dizer achei graça porque percebi a ideia do Castras que foi a ideia super genuína quando nós falámos eu estava muito mal nesse dia eu estava sempre sem simpatia tal, tal, tal mas estás cadurado assim que acabaste a conversa com eles está duro no início eu estava sempre a fazer aquilo mas foi que correu fixa correu fixa há um momento assim não estás com paciência mas com as costas sim mas eu estava bué estavas sem paciência foste e adoraste gostei não gostei é sempre um prazer falar contigo isso é quando sempre que eu vou sair à noite estou sem paciência quando estou sem paciência quando estou com melhor mas posso indagar sobre essa afirmação? eu achei boé catita e achei carinhoso ok eu quero saber onde é que isso veio Castras mas qual foi a tua interpretação Raquel e Castras por favor diz a minha interpretação não sei se foi a mesma mas acho que foi a mesma que é tipo o facto de ser uma pessoa mais intelectual e ver mais intelectual intelectual e ver mais a ideia vamos parar com a ideia não eu acho que o Chico vê mais as ideias do que as pessoas e hoje em dia vemos mais as pessoas do que as ideias também será por aí mas mais numa espécie imagina mal comparado um bocado igual aos homens do renascimento ok ou então se calhar tipo aos pensadores livres aos gajos que fundaram as maçonarias na sua essência que eram pessoas que se dedicavam a pensar e daí produziam produziam trabalho trabalho do pensamento isso hoje em dia é algo muito difícil de se construir percebes e é difícil de percepcionar daí eu interpretei interpretei isso que o que o Castras disse mas posso ver qual é que foi o contexto eu não posso dizer as minhas notas não é 100% aquilo que tu disseste mas é que é hoje em dia o conteúdo é um conteúdo fast food tu podes ser muito bom naquilo que tu queres fazer se tu não consegues chegar às pessoas estás fodido vai ser bom para casa antigamente não era assim antigamente consumias qualquer pessoa tu tinhas tempo para consumir havia um programa havia dois havia três mas em dia tu nunca vais estar a perder muito tempo a ver uma coisa porque tens outras para ver estás a ver ou seja eu neste campo no campo de dar rápido percebes eu sou bom nisso é naquilo que eu sou bom é ter o meu conteúdo para ser facilmente digerido consumível e está feito tu não o teu post em 30 40 segundos o que eu estou a dizer é e não só o post estás a ver mesmo tipo interações com o twitter se eu fosse tipo se eu diariamente escrevesse no twitter estás a ver e sobretudo sobre trend sobre coisas que estão a bater eu rapidamente cresci a ver com o twitter porque já percebeu que não conseguia eu se quiser agora olha no final do ano tenho 10 mil seguidores no twitter eu tenho 10 mil seguidores no twitter não preciso dizer o meu conteúdo é para bater é ali o chico já não é isso é aquilo que o chico é por isso que eu disse que há 100 anos atrás tu tinhas muito menos muito mais tempo disponível para te cultivares a ti próprio o conteúdo era mais refletivo do que eu tenho a certeza que há 100 anos atrás eu disse isso pronto foi um exemplo mas se as pessoas consumissem eu também há 100 anos até eu estava aqui nem insistia nem estava nos tomates de ninguém mas acho que na época numa época de perder tempo a consumir coisas a perceber a pessoa estás a ver porque eu tenho essa dificuldade às vezes faço uma cena e as pessoas não percebem eu fico fodido agora imagina como é que é o chico que ainda mais fodido ficaria por isso acho que a nossa expressão é um livro muito grosso de ler que também achei imensa graça achei muita graça essa expressão obrigada foi um prazer muito bonito e raro bem esta só ultrapassada na verdade não está mas fica para outro não mas agora fala não não vale a pena já vocês já falaram muito sobre isso eu percebo a questão a questão aí é matemática qual é que era o nível de literacia onde é que estava concentrado o poder e o capital tu só precisavas de falar para 4 ou 5 pessoas que tivessem poder daí aquele meu comentário há bocadinho das 200 pessoas porque tu podes falar para 200 pessoas e seja um podcast ou não tu podes ser um grupo um público de 200 pessoas e ser muito bem sucedido como tu dizias há pouco quer do ponto de vista da tua longevidade profissional quer do ponto de vista até financeiro quer do ponto de vista da tua realização pessoal é mais difícil do que seria antes porque agora o caminho digamos esse caminho esses caminhos são mais fáceis claro demora muito tempo escrever um livro e tu Castro já escreveste livros e oi e a Raquel já escreveu o livro não mas demora demora muito mais tempo do que escrever uma publicação que são coisas que vocês os dois também fazem percebes demora mais tempo exige mais reflexão e depois exige uma digestão diferente e de um público diferente agora a questão é o público que hoje em dia vai permitir ter esse sucesso seja ele em que métrica for está lá para tu dar não é mais difícil de atingir pronto sondagem à boca das urnas com três perguntas fraturantes e os resultados colocámos três perguntas a todos os intervenientes e uma delas foi qual dos três chamavam se tivessem um furo às três da manhã a mim não era certeza e foi por quase unanimidade nenhum destas pessoas ah porque estás a contar com a Mariana que eu gosto sim 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 contei com eles contei com eles claro foste tu qual de vocês os dois é que disse que chamava a mim eu chamava-te a ti o Castro também sim né não agora a questão são os outros dois pois foste tu que falaste também no Francisco não eu disse que não nenhum dos dois nenhum dos dois exatamente às três da manhã especialmente sim 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 eu fazia tudo o que fosse possível para não me chamar ah sim foi a minha resposta não 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 mas se tivesse que chamar alguém porque a minha também foi nesse sentido a primeira coisa que eu chamava era o reboque o reboque não mudava se fosse um furo mudava o pene de carro se fosse um furo mais grave chamava o reboque e a Raquel perguntou-me assim e se não soubesses porque eu disse assim eu sei mudar o pene de um carro por isso essa pergunta não faz muito sentido já mudaste comigo e a Raquel disse-me assim ah não então e se não soubesses eu admito o que é que eu disse eu digo ao caso que não chamava não me valia a pena zero não me valia a pena não me valia a pena não sei que estivesse atolado aqui relativamente perto de Gondomar e te lembrasses que o pai dele tem uma stracada exatamente aqui eu não te chamava porque se fosse um furo deponei que é uma coisa trivial eu mandava tu davas-me tanta tanga tu davas-me tanta tanga é verdade não é bem assim dava depois depois disse não tu vinhas-me ajudar estou de contente eu disse acho que te disse isto eu sei que ligava eu achei que ele me vinha ajudar o problema não é esse o problema é depois isso nunca na vida tu ias-me dar tanga o resto da minha vida para o resto mas aí eu estou a dizer uma coisa trivial se fosse uma coisa complicada era uma coisa trivial como essa claro a segunda pergunta foi em quem não confiariam para dividir a cama com a vossa namorada ah e foi quase unânime à exceção de um voto de ligeira desconfiança para com o Bessa porque vou citar não vou dizer quem é que disse isto anda mais horny oh posso te ouvir ao lado mas tu que disse isto eu fiz um exercício de lógica posso fazer o raci eu respondi às perguntas a pensar numa lógica mais tipo humorista até uma lógica real que foi sendo que eu confio em toda a gente eu não confio a 100% em ninguém não isto fique bem explícito que todos todos vocês confiariam confiariam disseram confiariam e foi uma coisa mais em jeito de piada não foi a sério não foi a sério não é sério mas obviamente que o humor tem sempre um que é de verdade um que é de verdade não confiavam eu não confio em ninguém 100% mas eu tenho que confiar entre eles dois eu nunca na vida disse algo eu confio nele da mesma forma só nos deixava os dois sozinhos sabes o que é que ia acontecer os iam se pinar tantas vezes que não estamos sozinhos o meu exercício foi assim e eu ando bem relaxado que até veio na primeira pergunta na primeira parte que eu estava a dizer foi assim como tu não verbalizaste tanto aquilo que fazes como tu não sabes e entre as duas pessoas ele ainda tinha mais para a disposição de sacadonar-se tão pequeno de sacadonar-se porque o do Benção não conhece então por saberes que ele tem mais para a disposição ou por pensares que ele tem mais para a disposição eu fui pelo outro lado do lado do cão eu sei mano isso foi só uma tirada humorística foi só duas pessoas um nem caguem para vocês os dois tens dois amigos um está até porque de nós os três o Bessa em relação a um casal amigo que se poderia casar num futebol disse que preferia ir ao cu ao gajo do que a gajo é verdade sim sim mas foi o Guilhas também disse mas o Guilhas era o mesmo que o louco era o gajo pois é isso foi daquelas coisas que eu ainda não percebi muito bem que é tipo então um casal amigo em que eu sou muito amigo tanto de uma parte como de outra em que se eu estivesse numa situação devido de morte preferir ao Guilhas e se a Carolina no dia de casamento deles contasse aquela cena picante que falámos ao público primeiro eu focar o BFD com a Carolina ao ponto dela tipo focar ela perceber que ela ela é que tinha que falar com o Guilhas porque se esse foi o casal usado se esse foi o casal não, não foi não, não, não mas quem te mas assim fui eu que disse isso e pensei neles e como eu sabia pronto se esse fosse o casal usado mas repara que há pouco o que disse eu e a Mariana é completamente diferente pronto, mas continua é completamente diferente completamente diferente no caso do Guilhas e da Carolina eu ficava tão fodido com a Carolina e se o casal fosse eu e o Castro ele está ai, ai filha da mãe filha da puta ia ficar tão fodido com o Castro ao ponto dele ter tipo de contar as merda ah, mas estás a assumir que o Castro é que me encornava não não porquê? porque é o Weagle não sei tinha de pensar um bocado quem é que encornava Caim? é o Weagle é o Mostaz entrou ele já é muito curioso se vocês tivessem uma relação era o Chico na verdade é pá começou comigo agora já é o Chico na verdade quem disse foi o Bessa não fui eu exato não sei não sei depende das circunstâncias acho que acho que mais facilmente tu te envolverias numa cena de uma noite e tipo cagavas para o assunto e não davas importância e mais facilmente o Francisco se envolveria numa cena intelectual por alguém e ficaria com grandes processos culpa e o caralho não chegava a fazer nada era capaz de estar deitado na mesma cama com a gaja a falar de Proust mas ia ficar com um boé peso na consciência e tu ias lá eu fiquei fedido com essa do Proust do teu trabalho agora lembrei-me da crónica porque eu gosto de manga e uma coisa não inviabilizava e diga-vos uma coisa a manga a história da manga é espetacular e a história do Entai ainda mais não, calma não, não, não a história do Entai nasce por causa da censura no Japão é verdade é verdade é verdade amei esta transição adoro potas polvos gostas? são potas polvos são potas isso é a versão barata potas são lulas baratas nem se que são polvos és a minha carteira está a minha moleva saia pela carteira depois tu saís à noite olha, mas isto é uma boa ponto para a última pergunta daqui da sondagem que é quem nunca emprestarias dinheiro e claro que todos disseram que emprestariam toda a gente mas houve uma ligeira desconfiança em relação a ti porque essa pessoa achou que ia ser mal gasto mal gasto podia ser mal gasto mas a coisa que eu não admito que digam é que eu sou caloteiro não, não não, mas não a senhora disse que emprestaria mas que sabia que ia ser mal gasto não que importa que importa é que eu tenho o dinheiro mal gasto ia ser mal gasto que importa é que eu tenho também não sei aquela diferença foi a Mariana que disse isso não foi que era mal gasto olha, entre o anjo foi o Gonçalo foi o homem da finança o cabrão o cabrão da punxinha o cabrão da punxinha muitas noites meu mas a punxa quanta pausa e o que é de bem-movida o gancho da punxa malta estamos quase quase a chegar ao fim quase ao fim da tua parte mas duas uma ou são mais 3 horas ou é mais 20 minutos ou são mais 3 horas ou são mais 15 minutos depende de vocês esta aqui eu tenho de ler porque eu tenho algumas dificuldades em percepcionar conceitos que eu não entendo bem e a pergunta é para o Francisco se fores ao talho comprar 2kg de bife da vazia e o preço do quilo for 12,99 quanto é que isso dá em bitcoin? 0,0000000 muito mas isso não importa então não, mas quanto é que dá? não sei não sei porque o preço de bitcoin flutua de hora a hora não faço ideia também não vou podia fazer a conta podia ver o preço de bitcoin neste momento eu como sou-me ignorante nem sequer sabia que havia uma taxa de câmbio e afinal está aqui mas a cena é essa pergunta parte de um pressuposto errada que era possível pagar em bitcoin e não é neste momento não, há muitos sítios onde é possível pagar em bitcoin no teu talho não é mas por exemplo na redmi na xiaomi já é possível pagar em portugal só por acaso em bitcoin não sei mas em criptomoedas não interessa a questão é essa questão parte do pressuposto em que a tua ideia com a criptomoeda é transformá-la em moeda tradicional em fiat currency numa moeda operada por um banco central que é o problema da pessoa que coloca essa questão em que está tudo em que vê tudo da perspectiva de uma economia tradicional em que aquilo é uma commodity como as outras é um bem transacionável em troca de dinheiro e eu disse há pouco ganhei muito dinheiro em ethereum mas eu não o realizei a ethereum que eu tenho valorizou mas eu não a vendi e já teria ganho euros ou dólares não eu pretendo manter aquilo ok? porque vai ser utilizado noutros contextos e é é essa gestão é só uma mudança de pensamento pronto não vou ficar aqui três horas porque são vocês os três apanham uma seca esta pergunta nem vale meninos ao longo de 37 episódios vocês tiveram seis mulheres e cinco homens como convidados nada pensado esquece lá isso não foi nada não era essa a minha pergunta nem tinha nada a ver qual é que foi o pior episódio e porquê? o que o menos gostei de fazer foi este ah porquê? foi muito focado em perguntas a ti e tipo é desconforto não é de bater um assunto é de bater o castro e o Wesley eu tinha a plena noção que provavelmente este seria o episódio que tu menos gostarias e que se calhar os três menos gostariam não mas deixo-nos desconfortável atenção não mas pronto gostei muito gostei muito do teu por exemplo e olhei este pronto o este e o povo não é? dois três duas medidas tirando o melhor de todos que foi o meu e o pior de todos que é este qual é que foi o segundo pior de todos olha eu não gostei dos primeiros todos os dez primeiros não me conto não gostei e também aquele que tinha tiveste resistência a fazer a priori oh eu tive eu tive com a Tinoco por exemplo ah eu sei resistência a fazer ele também quem é que convidou o Tinoco foi o Chico ok tipo com a Tinoco por causa achei fixe achei que vocês não exploraram bem a cena a minha ideia é tão fixe pois é mas nós não sabíamos foi foi a primeira nós nunca tínhamos estava com a Tinoco para quebrar o gel e não podíamos estar aqui tipo nós não tivemos com ela ah olha aparece aqui às nove e ficas a gravar não foi bem assim e nós não tínhamos acho que a Tinoco gostei muito de conhecer essas coisinhas todas que se devem dizer mas só foi uma hora foi a coisa mais mais profissional que fiz no sentido e tu vês como nós começamos o episódio o Castro diz temos um bom nome aqui e ela por acaso ela diz logo ah o Castro e o Chico tipo com aquela maneira diferente mas nós não sabíamos até porque até se sentar aí quase nem ela pouco quebrava o gel pouco falou com o nosso eu interpelei e não sei o que e ela e depois e depois sentou-se e falou tivemos aqui para aí que é meia hora mas ela pouco fala isto é importante dizer porque a pessoa que a acompanhou aqui o road manager dela é nosso amigo ok e foi aí daí que surgiu porque na verdade não fui eu que a convidei ele sugeriu ok mas pronto foi muito fixe eu adorei eu também e a priori estava curioso porque a pessoa que me disse olha era bom vocês terem a Árvore atinou no podcast é uma pessoa em que eu confio para fazer o julgamento e nem é isso e acho o que ela o trabalho as entrevistas e coisas que ela tinha aparecido até então eram bastante diferentes do que nós fazíamos aqui e isso poderia ser uma coisa engraçada acho que é uma miúda incrível para podcast para este conceito mas como neste momento se fosse agora já conhecendo-me minimamente já ia ser muito mais fixe foi uma coisa tipo é uma pessoa que tem um nome tem aquele nome mais pesado ou seja nem sabemos como é que vamos abordar porque nem adotava há muito início porque não nos conhecia de lá nenhum seja numa coisa mais hoje era uma coisa mais foi a mais por aí até houve alguém que comentou gostei muito gostei muito do episódio e a partir do momento aí começou a ser uma conversa e numa entrevista exato e isso nota-se claramente ali até faz psicólogo é no final não hoje se fizéssemos outro episódio com a Barba por exemplo eu ia ser totalmente diferente do primeiro mas é uma coisa que eu não gosto agora chama-se agora o Ricardo Douros para ir para aqui primo o Ricardo vai ter que estar lá fora a bebem isso comigo porque eu não vou estar aqui sentado com ele a fazer para o Enta como é que foi fazer o Gato Fedorão está-me a cagar há dois nunos que eu não convidaria e até por acaso perguntaram-me pelos dois esta semana era o Ricardo Douros Pereira e o Sam daqui duas pessoas que eu adoro mas o Sam daqui e que eu não teria porque eu não quero que eles venham para aqui dizer pão como o Vento como tem vida está lá fora o meu mais menino com ele mas o Ricardo mas o Ricardo Douros Pereira foi aos primos e aquilo foi uma coisa foi dizer pão há primos mas o Ricardo Douros Pereira em si não disse mais do que o que já disse não é nunca direm lá de nenhum quer dizer talvez tirando quando foi ao podcast da Bumba da Bumba gostei muito ao Reset eu gostei boé disso mas há uma predisposição e já temos título outra vez Ricardo Douros Pereira é mau entrevista não mas eu gostei convidado de nada ele não quer mas já está tem que ser uma coisa eu não tenho paciência para ter aqui ou há logo ou ficámos aqui uma hora a falar antes começámos a gravar ou então eu não vou estar é tipo não vai ser não vai acontecer isso porque eu não gosto Ninos qual é que foi o vosso aquilo que vocês gostaram menos pior gostei menos não vou estar aqui a dizer nomes acho que as pessoas gostaram menos que vocês acharam que resultou pior ou que ficou aquém das vossas expectativas ou tudo correu mal acho que o episódio com a Joana e com a Inês podia ter sido melhor qual que foi só que o contexto em que foi feito não foi o melhor foi no no seguimento daquele episódio com o Gustavo e foi gravámos de manhã nós nunca tínhamos gravado de manhã notava-se isso notava-se isso em mim notava-se isso nele notava-se isso nele nelas nelas também foi tipo uma foi uma coisa assim mais tipo à pressa por assim dizer e devido a essa situação não correu tão bem quanto eu acho que podia ter corrido mas eu gostei pessoalmente de um momento e de gravar e o caso de testou gravar por exemplo mas gostou do produto final está em ata está registrado mas é isso não estou a dizer que não gostei do produto final agora acho que era o episódio que tinha potencial para ser muito melhor do que realmente foi mas não é esse nem nem com pessoas convidadas não é isso o que eu gosto menos porque eu não posso deixar ter uma perspetiva de avaliação de progresso certo portanto seria sem dúvida um dos primeiros o que eu menos gostaria mas talvez não dos primeiros primeiros porque aí há a curva de aprendizagem dos primeiros aqui ou seja a partir do 12º ou lá o que é que foi e e com pessoas com cúmplices foi mesmo o da Tânia que foi o primeiro porque não só os temas como a personalidade da Tânia dão para explorar e nós ainda não tínhamos ainda dinâmica nenhuma entre mim e o Castro e uma terceira pessoa portanto não acho que ficou muito mais aquém por exemplo do que do que do que da da Joana e da Inês e concordo que eles têm ficado aquém mas acho que ficou bom não é mesmo acho que foi lá está tendo em conta os condicionantes vais fazer uma avaliação contextualizada e dizes ok foi fixe certo eu não quis contar com o da Tânia porque apesar de tudo foi tipo o primeiro convidado e tem que haver essa e também tem que haver essa curva de aprendizagem o Castro adorou o da Tânia acho eu e eu nunca falei com ele sobre isto mas porque ele estava a conhecer pessoalmente uma pessoa que já conhecia digitalmente há muito tempo isso é uma cena fixe para ele mas naquilo que eu imaginaria que eu imaginei que pudesse ser pudesse ser aquele episódio não foi até porque toda a gente tem uma pessoa e a Tânia Graça tem a dela sim e eu adorei atenção isto não é de maneira nenhuma a desdizer da Tânia Graça é dizer e temos um maior exemplo disso nos podcasts mais recentes o Peter Castro o Peter Castro em frente à câmara dele a falar para os stories dele é uma pessoa completamente distinta da que esteve a falar connosco que é uma pessoa completamente distinta da que esteve a falar connosco e com o Tim Ná e com a câmera sentada a gravar e é normalíssimo tal como eu não sou a mesma pessoa em todo o lado e é o que eu estou a dizer e eu tinha uma expectativa em relação àquilo que poderia ser a conversa nomeadamente com a Tânia que não foi é só isso e atenção todas as pessoas que estamos a falar até agora pessoas impecáveis por acaso é uma coisa que nós temos uma sorte deixa-me só dizer isto é que nós por acaso não tivemos nenhum azar com qualquer convidado que tenhamos tido até agora acho que temos tido imensa sorte acho que temos tido imensa sorte com as pessoas com quem temos trabalhado felizmente acho que nunca nos faltaram ao respeito nunca nada nem foram más para nós de certa forma isso é verdade mas tipo acho que e foi cara está aberto é grande toda a conversa que estamos a ter aqui apesar de que possa ter sido dito ou não só temos é que agradecer às pessoas por terem vindo cá atenção em que momento em que momento é que vocês sentiram que o podcast estava a ter impacto e de que forma que isso influenciou animadíssimo desculpa hoje são dia de trabalho são duas da manhã para quem está a ver eu estou cansado e de que forma que isso influenciou as vossas DMs foi o primeiro dia logo de repente recebi mensagens de pessoas que nunca tinha recebido o dia mais impactante a esse nível foi por exemplo a passagem de neve que eu até já mencionei no podcast o dia 31 de janeiro houve várias pessoas que se lembraram 31 de dezembro sim desculpa houve 31 de dezembro houve várias pessoas que se lembraram de mandar mensagens longas em relação àquilo que o podcast significava para elas mas se calhar o impacto que mais marcante foi para mim foi quando eu falei sobre os meus problemas de saúde mental e uma pessoa comentou publicamente nem foi por mensagem privada comentou publicamente eu identifiquei em mim os mesmos padrões que o Francisco identificava se calhar é melhor ir ver isso e isso foi a coisa mais importante para mim é nesse sentido pedagógico que eu faço ou por exemplo vários comentários relativamente à honestidade da conversa sobre o quando tivemos com o Maldita em que o Castro estava mais incomodado o Maldita o Castro já falávamos aqui há 20 minutos atrás estávamos a falar que tu estás incomodado com essa conversa na altura ficaste incomodado e a conversa que tivemos foi isto faz parte do nuance porque faz parte da maneira como as pessoas interagem é genuíno é verdade e eu acho que é genuíno da mesma maneira que comentei com a Raquel no episódio e com a Raquel houve lá um gajo que fez um comentário baseado em fóruns misóginos do Reddit e eu falo alguém que denunciou esse comentário eu respondi a Raquel respondeu e eu acho que a interação estava até porque a pessoa se reposicionou vamos dizer assim mas mesmo que não se tivesse reposicionado eu acho que isso deve existir claro eu fiquei chateado quando imagino eu porque o documentário desapareceu quando alguém denunciou aquele comentário porque aquele desapareceu e não fui eu é sinal que existe se as pessoas estão a discutir é sinal que existe e é bom porque o Castro mas só porque o Castro está quase a dormir vamos à última pergunta não estou estou acordado estou fora sério tens whisky se tivés whisky ela acorda onde é que vocês se veem individual e coletivamente daqui a 10 anos não tenho esse capacito morto atenção atenção o Castro provavelmente está a falar a sério porque ele acredita que não dura até aos 28 anos ok 38 eu vejo o Castro morto e nós coletivamente a surfar na onda da morte dele estilo Nirvana para o escorte com o bem não estou a brincar eu vejo este projeto sim vejo diferente a existir daqui a 10 anos não sei se existir com este nome com este formato acho que pode haver uma continuação do projeto seja ele como for mas é pá 10 anos é bem muito tempo eu não me vejo a fazer um podcast durante 10 anos percebes não me vejo a fazer eu acho que não me vejo a fazer nada durante 10 anos certo aliás eu gostava de acabar este projeto com o nome tipo no lance acabava quando estivesse tipo a bater certo estás a ver se estivesse tipo sei lá 60 mil pessoas a ver este podcast semanalmente e acabava acabava é assim que eu acabava eu acabava assim e eles não é aqui que comece tudo que eu acabava aí sair em grande agora é carreira não é carreira é acabar o projeto campeão olímpico acho que as coisas as 22 reformas não 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 eu acho que as coisas tipo boas acabam quando estão em grande não as coisas são boas porque há muita gente a ver ou porque tu gostas de estes fazer porque há muita gente a ver ok é aqui que nos distingue claro claro então se tens que ter uma métrica de avaliar todo o trabalho qual é que vai ser se não há as pessoas é que és tua aí eu gosto de isto porque isto é bom imagina nós temos vamos fazer isto temos 10 mil pessoas que começaram a ver isto e agora temos 2 mil as outras 8 mil pessoas saíram porquê a opinião de 2 mil pessoas vale mais que a opinião de 8 mil é é eu percebo isso ok tu gostas mas as pessoas não veem o que é que adianta a questão da mão o que é que é bom o que é que é bom então a única coisa que não é subjetiva tu mostras a questão é tu mostras o teu produto a todas as pessoas que poderiam vê-lo nomeadamente aqui falamos em língua portuguesa essa é a primeira barreira de entrada e falamos para as pessoas que têm internet todas as pessoas que têm internet no mundo e percebem a língua portuguesa te ouvem não ok portanto o que tu podes estar a fazer nesse caso é chegar às pessoas erradas se calhar aquelas 8 mil não eram consumidores do teu produto se tu no primeiro episódio de todos tivesses tido como convidado o Tiagovski ias criar uma identidade que não era do nuance que tu quererias prosseguir mas ias ter muita gente a ver esse episódio sim mas o que eu estou a dizer é se calhar já passaram 20 mil pessoas a ver isto se calhar ficaram 2 mil porque é que não ficaram as outras 8 mil bom se passaram 20 mil e ficaram 2 mil não é mau em termos de rácio sim mas é isso mas nem 2 mil ficaram as estimativas do Castro não são para levar de facto as estimativas as coisas são boas quando têm números é isso que eu vejo e se os números são eu não quero saber quem é que é o gajo que está na cabo da manha a escrever grandes sons e a fazer grandes coisas e pute-o de um gênio do caralho vai morrer pobre eu não quero saber essa pessoa mas a questão é se vai morrer pobre não vai vai a pessoa que toda a gente diz se aquele gajo era um gênio mãe está a pintar a ponta se tu pudeste ter uma vida confortável para ti e não significa que tenhas que rentabilizar a tua atividade criativa ou comunicativa ou o que é que for se tu tivesse uma vida confortável para ti mas para mim a minha arte é a minha vida ou seja e fazer dinheiro com aquilo que eu gosto de fazer é o objetivo ótimo não vai estar aqui a fazer olha e se fizeste 300 euros de Patreon não mas quem é que está a falar de 300 euros de Patreon e se tu receberes um salário de 2 mil euros por mês uma coisa bastante confortável a fazer o que gostas sem te chatear muito sem dar cedências aos teus valores e prioridades mas fazer 2 mil euros por mês ser confortável não é assim tão difícil uma economia de atenção é exatamente essa merda que eu estou a dizer desde o início e vai haver alguém porque as pessoas passam uma hora e meia a ouvir-te e nem é isso e vai haver alguém que os 2 mil não chega vai querer 4 mil e vai haver alguém que os 4 mil não chega vai querer 6 aqui o objetivo nunca é o vinho mas é o que tu falaste vai morrer pobre não, não falei em dinheiro não falei em subjetiva mas se és bem-mo que é pobre ter pessoas a ver a nível de e se vais ter mil pessoas a ver e for para o bolo é fixe? não é haver uma moeda que tu dizes a única moeda que não é subjetiva é as pessoas estão a ver o teu trabalho bro o peruca isto é fácil de fazer então faz-me não é claro que não é fácil de fazer tu achas que é fácil ter 100 mil views no youtube então faz faz um podcast com 6 mil views faz faz e eu quero ver quando tu fizeres uma quando tu seras assim isto é fácil e fizeres e bater as 100 mil views eu dou-te pausa mas a questão não é essa mas a questão não é essa não estou a conseguir perceber de que forma é que isso responde a tua pergunta já fugiu muito e de que não é que 10 anos não não e qual é que é o objetivo o objetivo é crescer mais do que isto eu não tenho um objetivo muito presente nisto eles têm isso se calhar eu não tenho nunca pensei como é que é um objetivo daqueles anos não sei não o objetivo ok vamos reformular a questão o objetivo coletivo a curto prazo a curto prazo? sim tipo o que é? curto prazo curto prazo dois meses um ano não curto prazo é o que tu definiste que é para ti mas isso pode não ser curto prazo sim pode ser o que vocês quiserem para setembro vá para curto prazo é eu sair daqui e reunir com unhas esta semana não estiver a fazer edição e digo está bom está bom ok está melhor está melhor exato é que semana seguinte como dizem os futeboleiros jogo a jogo não mas isso é verdade mas é mesmo verdade sim mas mesmo os futebolistas assinam contratos de um ano dois anos cinco anos mas aí já estão a fazer planos ao longo prazo sim sim porque eles estão vinculados a uma instituição para esse efeito e nós neste momento não quando se chegar a esse patamar procurarmos isso mas o objetivo é claramente chegar a isso sempre foi basta aqui o fazer mas também há uma questão que 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 é muito importante nisto do número de pessoas que te veem e dos teus objetivos e de não sei o que mais que é o número de pessoas que te veem não é definido apenas pelos méritos do teu trabalho é definido pela tua capacidade de comunicar e a tua capacidade de comunicar pode ser muito mais abrangente e fazendo a ponto para um tema que poderá fechar bem ou mal este episódio qual é que é a publicação mais vendida em Portugal a publicação? sim mediática a revista Maria pronto ah ok porque atinge um público maior tem uma comunicação mais simples e porque tem 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 uma tem uma comunicação emocional diferente agora tu podes escolher eu quero fazer a revista Maria quero ser a revista mais vendida em Portugal quero ter a publicação mais vendida em Portugal e com isso fazer o máximo de dinheiro possível e ter o máximo de olhos a ver-me ou eu quero ser e vou dar um exemplo random por exemplo mas nem precisas dir ou quero ser o Expresso que é um jornal além da grande tiragem mas não é tão vendido como tem um modelo de negócio diferente não vende muito menos do que a Maria e que se expõe de maneira diferente pronto a Maria vende para aí 70 mil o Expresso vende 50 mil mas olha mas imagina esperança mas imagina imagina mas a Maria também é semanal não é? e o Expresso e o Expresso pronto são os semanais então é um bom termo de comparação mas pode ser eu posso querer fazer para um nicho eu posso querer vender a minha uma revista qualquer de carros por exemplo pronto e tenho uma orientação diferente certo eu concordo com isso não concordo sim mas a tua métrica aí tem que ser relativizada concordo claro claro concordo o Pissarra vai chegar vai chegar muito mais gente com o Nervo exatamente o nicho dele atingiu mais porcentagem que o Pissarra no nicho dele o Pissarra não é nicho sim o Diogo Pissarra o Diogo Pissarra eu conheço eu trouxe-lhe é tropinha mas a questão é mesmo essa agora o nicho agora assim não é tu consegues ser subsistente com o teu nicho é aí que está essa é a questão a ideia se tu consegues fazer o que olha se se o método resulta se calhar encurtar as coisas para 10 minutos com guião se calhar isso se calhar aquilo consegues ter a tua ideia a tua ideia está lá não estás a vender mas o desafio é esse é manteres a tua ideia e o teu propósito eu acho que manter a ideia às vezes é sinónimo de ser casmugo e isso em última instância não te vai levar a lado nenhum estou a dizer coisas sem sentido? não estou a gostar então filhas estão a fazer? é a falta de autoconhecimento porquê? perdi-me eu sou casmugo tu és vue casmuro não és hiper casmuro mas agora aqui já é verdade mas primeiro que é a questão olha mas é tu tens que perceber tu vão mudar tens de ter certeza que vais mudar tipo não é olha vou experimentar isto não é aquilo que eu faço no vai castro já mudei caralho exatamente pois já mas fizeste experimentações quer as tenhas planeado quer não podes ser uma pessoa muito mais espontânea já fizeste houve um dia em que tu deixaste de fazer ilustrações de um slide e passaste a fazer vários ou quando fazias as ou montagens mas tu começaste a fazer montagens que tinham piada começaste a jogar a jogar de determinada maneira e entrar em grupos de instagram para ganhar determinada popularidade daquelas trocas de comentários legítimo legítimo porque o teu objetivo era aquilo era crescer naquilo e foste adaptando o teu conteúdo e é uma coisa ótima mas foi algo que foi genuíno não foi forçado e tu várias vezes dizes ah eu se quisesse falar agora sobre este tema batia e até me mandas ideias eu tenho esta ideia sobre este tema que ia bater bué mas não vou fazer porque não quero falar sobre este tema que acaba por exemplo um pouco contraditório com aquilo que estás a expor agora de que ah o que tens é que ter olhos a ver tu aí terias muito mais olhos a ver quando há casos polémicos este é o tema que me está na cabeça hoje não sei porquê e peço desculpa a quem se possa sentir melindrado a morte da Sara Carreira tu na altura da morte da Sara Carreira escreveste um texto que era muito bom tinha muita piada trocava ali em alguns pontos fraturantes da sociedade não era bem sobre a morte da Sara sim mas não importa pronto mas tu criaste conteúdo em relação a isso que decidiste não publicar mas se tu tivesses feito provavelmente escrias a muito mais gente mas escolheste não fazer para manter a tua integridade para manter a tua ideia àquilo que é o teu conceito meninos vocês no meio disto tudo acabaram por não responder à minha pergunta peixe ficou atravancada ali no castro ok ficou atravancada no castro chico pá 10 anos 10 anos sim individual e coletivamente menos de 5 minutos por favor faz não vou ser muito rápido e honesto mesmo faz parte do meu processo terapêutico não estar a pensar nisso ok Bessa 10 anos coletivo acho que vamos estar em algo maior do que isto não no sentido maior de tamanho mas espero que isto evolua para e espero mesmo que isto evolua para algo mais do que um podcast o que é esse algo mais não te sei dizer se estamos a falar em 10 anos também não é a nível pessoal sei lá nunca pensei assim na vida e os prints que me saem a 30 centimos cada print de 10 paus manda-se a brincar o que toda a gente faz cala-te olha então vamos fazer um negócio só dás a tua cara dizes-me com quem falar e com tudo mais e eu trato-te tudo sem dúvida que podemos todos concordar que isto foi terapêutico estranho para a semana vamos ver isso estranho no mínimo da minha parte foi simultaneamente um exercício que eu já não fazia há muito tempo que foi um exercício de investigação algo que eu não tenho muito tempo para fazer foi interessante nesse sentido gostaste de tentar entender vidas de 3 rapazes foi primeiro foi isso mesmo foi entender a vida de 3 rapazes de uma faixa etária com a qual eu não tenho o mínimo contacto foi estranho foi interessante senti-me de alguma forma uma intrusa ou seja como é que eu ia te explicar isto eu já passei por a fase em que as relações são fortes e espero que a vossa relação se mantenha igualmente forte como é agora já passei por essa fase dos 20 e tal anos em que as amizades são mesmo uma irmandade depois a vida acontece outras coisas e de alguma forma não fica com inveja mas fica com uma certa nostalgia de quando tinha 20 e tal anos realmente eu e as minhas amigas e somos 3 originalmente somos 3 como vocês são em que tínhamos realmente essa intensidade relacional e que é muito bonito ainda por cima sendo de vocês tendo vocês transposto isto para algo prático ainda é mais bonito mas foi um processo bastante intenso e espero não repetir tão em breve não voltar cá espero voltar cá mas não desta forma não podes voltar cá porque eu soube por via do nosso pompe-correio que o Castro me proibiu de dizer às pessoas para voltarem calma mas atenção 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 e neste caso não foi a referir-te a ti em nada foi a referir-te a ti depois eu conto elas sempre fazem essa merda como se agora temos uma lista agora e temos a obrigação não se quiseres voltar cá depois para o Natal não é tu para o Natal para o Natal para o Natal para o Natal vamos repetir-te eu queria conceito não é isha não vais fazer mais terapia as pessoas quando vêm cá tens de voltar cá e depois eu fico a pensar é cortesia na realidade não é as pessoas mas eu odeio não gosto de cortesia falsa obrigado Raquel odeio cortesia falsa eu também não gosto eu também não gosto tipo quando dizem ah temos de combinar odeio assim não 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 tens combinar nada mas vamos ver uma coisa claramente a minha mais tipo nunca tinha eu nunca disse tens de voltar cá não sei quantas vezes eu sei a vez a que o caso se refere na última vez porque eu tenho genuíno interesse nesse prolongamento da conversa sim vou ser muito claro eu não digo isso por cortesia tenho genuíno interesse mas se calhar eu tenho mais interesse em falar com a pessoa e não precisa de ser em podcast tens de voltar cá é só um meio sim é uma força de expressão bem agora deixem-me fazer aqui um scroll no meu telemóvel porque eu queria ter feito tudo isto um momento alta definição mas depois pensei que não era adequado nem fazia muito sentido mas preparei-vos uma surpresa eu ia botando uma lágrima eu preparei-vos uma surpresa que foi buscar fotos nossas não juntem-se aqui deixa-me adivinhar peraí posso adivinhar podes tem que ver com o Catarina tem podem juntar-se e quebrar aqui então já vais entrevistar para a Raquel? ela disse-me isto e eu tens o nariz metido nisto põe aqui aqui estou eu no sítio em que se germinaram as primeiras ideias e está com a camisola em que a copada se tornou em que vos dei muito na cabeça para que fossem para a frente com este projeto e começassem realmente a desenhar como é que iriam construir uma uma discussão como é que iriam abordar como é que iam fazer com que os temas fossem relevantes discutimos e muito e um ano depois tenho imenso orgulho e imensa admiração pelo que vocês fizeram tornei-me vossa fé dos primeiros vídeos em que eu tinha reparos a fazer e que ia procurando ajudar-vos a construir melhor até agora em que vocês passaram a ser minha companhia domingo e em que simplesmente vou ouvir porque quero ouvir-vos a discutir um tema de atualidade ou simplesmente conhecer uma pessoa que não conhecia e que me traz uma perspectiva diferente e que acrescenta algo de bom neste momento é vocês acho que atingiram aquilo que era aquilo que era a visão para este projeto e agora é só crescer ainda mais e fazer mais sobre isso porque de facto vocês permitiram-se ser vulneráveis e falar sobre as vossas próprias experiências em pôr-se à frente da câmara e mostrar esta amizade bonita que vocês têm esta vossa maneira de discutir os assuntos despertenciosa e que vai super a fundo ou é simplesmente para brincar e mandar umas esbojardos uns aos outros acho que este podcast é a vossa imagem e acho que é um projeto mesmo bonito de uma amizade mesmo bonita e vocês estão de parabéns e agora não se não fiquem demasiado acumulados nisto porque temos que continuar a trabalhar porque isto aqui é só o início vamos ter mais horas que bonita queres terminar o episódio Raquel quero quero terminar como é que se termina o episódio não vamos terminar pedir às nossas pessoas para se comportarem antes de mais sim às pessoas para se comportarem eu não sei fazer essa despedida eu fixei a entrada não fixei a despedida aos nossos cúmplices tens que lhes pedir para se comportarem antes de mais pronto vamos fechar o episódio e vai ser a última vez em muitos muitos meses que vão ouvir esta voz quiçá nunca mais não te faz voltando preocupa isto é polémico isto é psicologia invertida porque eu gosto disto eu gosto de me vir cá a fãs fãsers é assim que se diz a gondomar a gondomar mas a gondomar faz a gondomar cobre tudo são cosmo fãsers a gondomar na realidade eu só estou a usar como uma plataforma para eu chegar à gondomar mas a gondomar não nos ouve para não então quem é que vos ouve as millenials as millenials as millenials as milleniais as milleniais pronto na realidade eu só vos estou a usar para chegar ao vosso público tipo canibalizar não estou a usar mas acho que fazes bem porque porque inspiras e agora acho que vai ser a conversa que estás a ter aqui com Carlos que gostei com o Silvino cala-te se faz sabor tu não posso fazer coisas nestas e não estar à espera que eu me ria estou-me cansado estou-me cansado sou tão genial até que amassado com estas coisas não sabendo ainda o que vai para a edição final ou não eu gostaria de te agradecer muito Raquel pelo trabalho que tiveste por teres vindo cada primeira foi um prazer e estás agora aqui e te exito e pelo contributo que dás e que fique muito claro que se eu se eu incitei conversa contigo e se te convidei para vir ao nuance é porque tenho respeito intelectual por ti independentemente de me identificar ou não com o tipo de comunicação pública ou jornalística que tu fazes só para deixar aqui em ata pública lavrada em ata pública é que assim tu não lhe podes atirar nada à cara porque ele pode vir buscar ao vídeo não porque é porque é e porque é completamente verdade e a segunda parte desta conversa era inverter os papéis em dois pontos sobre a astrologia mas eu fui bruto logo de início e cortei isso e sobre como qual é que é o papel dos mídias na sociedade conversa que tivemos um pouco mas de forma demasiado acesa e pronto fica para a próxima comportem-se subscrevam deem like comentem tínhamos que dizer isto a meio do episódio pois tínhamos mas não dissemos tornem-se patronos também por favor quem quiser tornar-se patrono que torne-se ah não não 2750 euros por mês é o nosso objetivo está feito podemos só fechar direitinho sim mas já está fechado direitinho então vamos embora compartilhem-se compartilhem-se como é que está compartilhem-se Jesus não se sinto os olhos não se sinto os olhos não se sinto os olhos não se sinto os olhos